Você pode se levantar? Começa a falar de novo, depois eu corto Olha, com a minha sanfoninha velha aqui eu vou tocar a música de filme O maior espetáculo da terra é a valsa do trapézio A idade, a idade, a idade da gaita A idade da gaita A idade da gaita A idade, a idade, a idade da gaita A idade, a idade deằme Acontece a gol Savex